Oi gente, tudo bem com vocês? Vim aqui conversar com vocês um pouquinho. Na verdade eu vim aqui pra agradecer a todos vocês, a todos os meus seguidores. Eu vim aqui agradecer, meu muito obrigada e tenho um carinho enorme por vocês. No começo quando eu fiz o canal eu fiquei meio sem graça, meio com vergonha de fazer vídeo, essas coisas de postar, mas com o passar do tempo eu fui aprendendo a gostar e hoje eu gosto muito de gravar, gosto muito de mostrar pra vocês tudo que eu faço, né? A minha vida, tudo, tudo. E é isso aí, né? E eu vim aqui hoje agradecer a vocês, todos os meus seguidores, a vocês que estão chegando, a vocês que já tem há muito tempo, né? Deus do início do canal, já vai fazer um ano e pouco, né? Vai fazer dois anos agora que eu estou com o canal e tem muita seguidora que é Deus do começo mesmo, Deus do início, então eu agradeço muito a vocês, né? Por sempre estar aqui comigo, sempre estar me acompanhando, né? E hoje eu vim aqui pra agradecer porque hoje eu estou com 9 mil K, né? Eu alcancei os 9 mil K, então tô muito feliz, né? E espero que cresça mais, se Deus quiser, devagarzinho vai indo, né? Então, é isso aí, é muito, muito bom, tô muito feliz, tô muito alegre, né? De estar com os 9 mil K e tá crescendo, graças a Deus, e eu espero que vocês gostem, né? Não tô tendo muito tempo pra fazer vídeo, pra postar, mas sim que eu posso, eu posto, né? Antigamente eu postava dois por dia, hoje eu não dou conta mais, é só um, porque tem questão do trabalho também, né? Mas é muito bom, é muito bom, e desde quando eu vim pra Portugal, vocês continuam me seguindo, continuam me seguindo e desde quando eu vim eu tô me esforçando, tentando, né? Sempre colocar alguma coisa pra vocês, mostrando pra vocês toda a minha vida, toda a minha realidade. E é isso aí, gente, essa é a minha vida, né? Sou uma pessoa simples, sou desse jeito mesmo, às vezes falo errado mesmo, é questão de... não sei, né? Às vezes falo desse jeito, não tenho vergonha, eu sou desse jeito, eu não vou mudar por causa de... das pessoas, né? Como se diz, quem me conhece sabe como que eu sou, né? Sabe que eu sou desse jeito mesmo, e é muito bom, gente, é muito bom mesmo, eu tô muito feliz, é... em primeiro lugar de tá aqui, né? Nesse país, tô trabalhando, tô conquistando as minhas coisas, e também muito feliz por meu canal tá crescendo, tá subindo, e muito mais feliz ainda de vocês, estão sempre comigo, sempre me acompanhando, todas as minhas amigas, né? Estão aí, me acompanhando sempre, nem tem como eu falar o nome de todas, porque nem é justo eu falar o nome de algumas que eu... que eu me lembro agora, mas são tantas que não dou conta de lembrar todos os nomes, né? Mas eu sei muito bem quem são todas, né? É... principalmente as minhas amigas mais antigas, né? Que também acompanham Deus do início, que sempre tá aqui, sempre tá comentando, sempre tá curtindo, eu às vezes eu não consigo responder todo mundo, né? Devido da correria do trabalho, mas sempre tô ali curtindo e agradecendo sempre a Deus por cada comentário, por cada comentário de carinho, cada comentário de me desejando boa sorte, felicidade e tudo, né? Então isso é muito gratificante, muito mesmo, e tô muito feliz, muito feliz mesmo, por ter chegado aqui aos 9 mil K, se Deus quiser, vai ser muitos e muitos ainda, né? E é isso aí, gente, vim aqui compartilhar um pouquinho com vocês e agradecer, né? Agradecer cada uma de vocês por sempre tá aqui comigo, nunca ter me abandonado, né? E vou fazendo o melhor do possível, né? Às vezes eu tenho esse jeito brincalhão, às vezes eu tenho esse jeito, é desse jeito, né? Às vezes eu falo errado, às vezes, né? Mas é assim mesmo, a gente, nem tudo na vida a gente sabe, a gente nasceu aprendendo, estou aprendendo cada vez mais, né? Com os erros, com tento melhorar, tô consertando, né? Mas é desse jeito mesmo, é devagarzinho que a gente chega lá, né? Não adianta ter pressa, não adianta querer o seu que não é, né? E eu sou desse jeito e você sempre ser esse jeito meu mesmo. Claro, vou tentar melhorar, vou tentar, né? Corrigir os erros e tudo, mas essa vai ser sempre a Edilene, né? Então é isso aí, gente, ó. Meu muito obrigada, muito mesmo, agradeço mesmo do fundo do coração a cada uma de vocês que tá aqui sempre comigo e cada uma de vocês que quando eu precisei, que teve uma época que eu precisei, todas me ajudaram, né? Me torceram por mim e é isso aí, gente. É muito gratificante e eu tô aqui sempre e qualquer coisa que alguém precisar de mim, eu sempre tô aqui, né? Quiser conversar, se quiser desabafar, precisar da minha ajuda, eu puder ajudar sempre, vou tá aqui, sempre, né? Então é isso aí, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo, né? Que chegou os 9 mil K, né? E é muito mesmo gratificante, muito gratificante mesmo saber que, né? Eu não desisti, várias vezes eu tentei desistir, pensei em desistir, falei que ia desistir e não desistir e tô aqui, né? E devagarzinho vai subindo, devagarzinho vai crescendo, né? E o que eu mais acho bom nisso e gratificante é que tá crescendo, como se diz, com o meu esforço, né? Com o meu esforço que eu tô fazendo de tudo, todo dia eu posto e tudo, é devagar que cresce? É, né? Graças a Deus, não é tipo, ah, ela tá crescendo porque fulano foi lá e tá divulgando, fulano tá lá, tá fazendo isso, não. Não peço isso pra ninguém, né? Até porque acho que nem precisaria pedir, né? Mas também eu não tenho condições de pagar pra fazer isso, mas é desse jeito que eu quero mesmo, quero que vai devagarzinho crescendo com com meus méritos, né? Então é isso aí, gente, é o que eu tava falando pra vocês, né? É devagarzinho mesmo que vai, né? E graças a Deus, é, Deus tem me abençoado muito em questão de tudo, né? Em questão de Deus estar aqui, né? Que eu não estaria aqui sem, sem Deus ter abençoado, é questão de tudo tá dando certo na minha vida, tudo tá correndo bem, tem problemas, tem, tem complicações, tem, mas a gente vai indo, né? A gente vai indo devagarzinho, tenho muita saudade da minha família, né? Mas eu sempre tô aqui, tô vendo eles, né? Por vídeo, por telefone e tudo, e tô aqui por uma boa causa, né? Porque eu decidi e quero fazer alguma coisa pro futuro, né? Alguma coisa pra mim ter futuramente. E é isso aí, gente, eu vim aqui pra agradecer, ainda tomei um pouquinho merroca e não poderia deixar de vim aqui, né? Agradecer vocês por por essa ajuda, porque se não fosse cada um de vocês que tá aqui, né? Que se inscreve, que assiste, que compartilha e tudo, eu não teria chegado onde eu cheguei. Então, meu muito obrigado pra cada uma de vocês, e eu espero, né? E conto com vocês, que vocês continuem assistindo, continuem deixando like, continuem compartilhando, vai lá, compartilhe com a família, com amigos, com parentes, com todo mundo. Compartilhe no Facebook, no Instagram, né? Que devagarzinho a gente vai chegar lá, né? Então, é isso aí, meu muito obrigada, muito obrigada mesmo, que Deus abençoe cada um de vocês, né? Por esse sonho meu tá realizando, e é graças a vocês também, porque se não fosse vocês estando aqui compartilhando, se inscrevendo, né? Deixando like, tudo, não, eu não teria chegado até aqui onde eu cheguei, né? Porque pra um canal chegar a 9.000k, então, é muito difícil, né? E eu, graças a Deus, tô conseguindo, e que venha mais e mais e mais, né, gente? Se Deus abençoar, né? Um dia vai crescer, né? E eu vou poder fazer muitas coisas, muita coisa mesmo, pra quem precisa, porque esse é o... Eu sempre fui assim, gente, o que eu puder fazer pra pessoa, eu faço, né? Sem olhar a quem, então, é isso aí. E meu sonho é poder ajudar muitas pessoas, né? Se um dia eu puder, mas se Deus quiser, esse sonho vai realizar, né? Então, é isso aí, ó. Muito obrigada a todos vocês, né? Muito obrigada mesmo por estar sempre aqui comigo, e eu conto sempre com vocês, viu? Vou continuar contando com vocês. Eu sei que, às vezes, não dá tempo da pessoa pegar, assistir ali, quando sai o vídeo, mas depois vai lá, dá uma olhadinha, salva, deixa pra assistir mais tarde um pouquinho, vai lá, dá uma olhadinha, assista mais tarde, vai lá, deixa o like, compartilhe, né? Compartilhe pra que logo, logo, esse canal vai estar lá em cima, né? Como dizem as minhas amigas, a esperança e a fé é a última que morre, né? A gente não pode perder as esperanças e nem a fé. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que pôr Deus na frente de tudo, né? E eu sempre ponho Deus na frente de tudo que eu faço, né? Porque sem Deus, sem fé e sem esperança, a nossa vida não é nada, né? Primeira coisa vem Deus, né? Então, é isso aí, gente, ó. Beijo do fundo do meu coração, muito obrigada, viu? Conto com vocês, continuo, né? Aqui contando com vocês e vai lá no meu Instagram, gente, se inscreve lá, compartilhe lá no Instagram, no meu Instagram é edilenepimenta988, tá? Vai lá e entra lá, me acompanhe no Instagram também, é edilenepimenta900, edilenepimenta988, tá bom? Vai lá e se inscreve também no meu Instagram, me segue lá, tem várias coisinhas lá, às vezes foto, coisas que eu faço, tá bom? Ó, beijo, fica com Deus.